Música A gente brinca um pouco porque... Pra não pegar depressão, porque as pessoas ficam em casa, isoladas Sem saber o que fazer Mas é coisa séria, a gente tá brincando um pouquinho Mas a coisa é de verdade, viu? Fique em casa, proteja seus idosos Principalmente as crianças Não estamos falando de brincadeira, viu? O coronavírus é coisa séria Aliás, seríssima Então o melhor a fazer é ficar em casa Vai jogar videogame, um idosinho Um barazinho Só não vai usar a prevenção do rapaz E use álcool e gel Aí você quer matar o povo É álcool em gel Não é álcool E aí era o que? Álcool em bosta? Ali era álcool em gel Gel de cabelo e álcool 46 Nem era o álcool que prevenia Rapaz, compre álcool no posto de gasolina Não Porque se eu tô fazendo certo Ainda tô dizendo Aí você fica tirando onda Você quer matar é o povo? Ô meu senhor É prevenção, meu velho E não é daquele jeito que tá prevenido, não? Tá o que? Tá desprevenido Tá bom Álcool em gel, não álcool em gel Rapaz, eu vou passar o dia todo dia aqui Discutindo se é álcool em gel Se é álcool em gel Porque você não fez o certo Se é álcool em merda Entendeu? O importante é passar álcool e o gel Pronto Previndo, rapaz Não entendei não Como é que se previne do convite 19, não? Vamos ver se ele tá se prevenindo direitinho Ele fica descontaminado, né? Você tá fazendo isso certo? O que? Você tá fazendo isso certo? O que? Fazendo o que? Diga aí Prevenindo-se aí do vírus aí Que vírus? O convite 19 Eu quero fazer de vir Eu tô limpando as coisas, meu amigo Mas até onde eu sei Não é pra limpar É só as mãozinhas Não é onde o povo pega, não? Não Ninguém pegou aí? Não Ninguém bota as mãos aqui Ninguém Ninguém Tô só seguindo aí Recomendações Meu filho, mas é álcool em gel E aqui é o que? Esse aqui Aí é álcool Quem é o que? Álcool E aqui? Gel Álcool Mas não falou pra usar misturada É álcool em gel Então Eu passei o álcool Aí eu passo o gel Você tá usando separadamente Isso aí é gel de cabelo, animal Tem alguma coisa dizendo Dizendo que é Qualquer tipo de gel Que é gel específico É gel Dizem que é pra passar álcool Mas aí é de cabelo Já você viu Limpar a mão com Gel de cabelo Limpar os móveis Os vascois aí Álcool em gel Não tá dizendo É gel pra isso Mas é álcool em gel Misturado Misturado Esse é o problema Álcool em gel misturado Aqueles vêm de fazmácia Já vêm misturadinho De leite Só pra Fazer o A prevenção Contra o vírus Tá certo Aí você tá certo Aí você tá certo Você disse o que? Não Você tá certo aí Não Você tá Álcool em gel Álcool em gel Não Cai em gel Agora tá em gel Tá em pão de café Tá em açúcar O álcool tá em que? Tá no gel Então álcool em? Gel Rapaz Sabido Mas aqui é gel de cabelo Qual foi a parte Que você não entendeu De gel de cabelo Aí qual foi? Qual é o gel? Tá dizendo Álcool em gel E aqui é o que? Pelo amor de Deus É farinha de trigo Meu amigo Mas não é gel de cabelo Isso aqui é de cabelo Agora pronto Se é álcool em gel Não quer dizer Se é gel de cabelo De dente De boca É gel Álcool em gel Só existe um que eu saiba Então Álcool em gel Não Aqui é gel E aqui é o álcool Então Foi agora só Álcool Mais gel Álcool mais gel Álcool em gel Oxi Mas não serve Aqui é álcool Aqui é Gel de cabelo Meu filho Cabelo Que é a cabelo É o ló Aí qual é o problema? Me diga Não serve Isso aqui é pra botar em cabelo Se fosse pra passar na mão Me diga Por que não serve Se limpar Aí você se limpar É pra botar na cabeça Bota na sua Não Oxi Eu não preciso de usar Aí você tá tanto Aí tá prevenindo muita coisa Não tá não? Tá Você tá louco Você tá louco Botando gel de cabelo Nos móveis Da sala Meu amigo Se o negócio é álcool em gel Você tá certo Não Você tá certo Álcool em gel Álcool em gel Passando no cabelo É pra passar no cabelo Agora aí você tá fazendo A utilidade certa Passando no cabelo Sim Me explique qual é o gel Que pode usar O álcool Aquele gel de farmácia Álcool em gel Aqui eu comprei na farmácia Mas aqui é gel de cabelo Meu filho Meu filho é analfabeto Como é que pode? Como é que o cabelo é burro desse tanto Não O burro é você Porque o gel É só pra deixar o álcool O burro sou eu Que tô querendo lhe dizer Que é álcool em gel E aqui não é álcool em gel Aqui não é álcool em gel O certo é Dizem Passar álcool No corpo E o que? E gel Álcool em gel Aí você tá Tá se prevenindo Agora que tá imune Viu? O cara vem aqui pegar Olha Olha Tá Toca fogo agora Cabo besta Pronto Você tá certo Tá prevenido aí Gel é de cabelo Aqui é de cabelo De cabelo Viu? Pronto Prevenção boa Prevenção ótima Que você tá fazendo Filé Agora vai ficar filé Aí sai se enfregando Nas coisas Cabo besta Agora? Aí o povo vai beber água aí Me diga Agora diga Que isso não vai ficar Protegido Agora que tem Camada aqui Menina Que não tem Com a mão Do negócio Aí que pega É convite 19 Convite Convite É pra aniversário Agora pronto Esse álcool em gel Aí eu super recomendo Porque esse aí Foi o melhor Tá prevenido Você Ó Eu não vou ver Pegar aqui Mosquito Quero repegar nada E desde quando Dá o mosquito Me diga aí A primeira A epidemia Que der aqui Meu filho Você já era É o primeiro aí Ei Não passe em moto Não Eu quero saber Se moto tem cabelo Vai descansar Não vai desgraçar Nada aí não 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 precisa Eu não tô com isso Agora eu quero aí Você que acordou Morrendo aí Vem aqui Pra ele descontaminar Eu vou Vai sair Descontaminação massa Ai calma Beijo É pra você Vai Pra você Vai cair na onda dele Aí vai tirar Você não tá descontaminado Aí você vai tirar Por quê Me diga Eu não vou tirar Vou espalhar no corpo Pra ficar Bem protegido Vai espalhar Eu vou pegar um negócio bom Aqui eu não pego nem mordida de cachorro Pega aí Mordidazinha de cachorro Sai seu baitolo Vai Fomei uma pá de bosta